Salve, salve, família. Ah, eu tô com o tique do demônio agora. É? Como é que é? Do cu do demônio, na verdade. Cu do demônio específico. Pode explicar? O demônio tem cu? Então, na minha cabeça tem. Tô certeza que o demônio tem cu. E é quente. Será que o demônio cu é quentinho? Quentinho. Tô te falando, é verdade. Entendi. Você já viu esse tique? Me explica aí o tique do cu do demônio. É meio nojento, mas não tem problema não, né, Vietê? Você liga? Não, eu não tenho problema. É? Então tá bom. É porque assim, viado, o demônio... Eu não sei por que ele vem com o cu no meu pau, viado. Não sei de onde que vem. Eu sei que vem na minha cabeça que ele tá vindo com o cu. Ele vem assim, de rabinho, sabe? Rabinho, banana e vem vindo. Aí ele encaixa. No que ele encaixa, eu tenho que tirar. Senão eu fico mais tique ainda. Aí eu põe a mão aqui. Ah, eu descobri um segredo. Esse é o segredo. Você tá aqui. De boinha. Pô, eu tô passando uma vergonha nisso no meio do aeroporto. No meio do aeroporto, eu sou aqui, ó. E os caroiam. Que desgraça que é. Daí, vai explicar, é pior, né? Melhor deixar quieto, pior humilhado. De boas. Aí ele vem com o cu, ouviu, Vietê? E aí eu tenho que tirar. Só que às vezes ele fica fazendo assim pra trás. Entendeu? Aí você tem que fazer como? Então, aí tem o macete agora. O demônio... Pera aí, o demônio... Isso. Você vê ele ou ele... Não, é coisa da minha mente. A sua mente... Isso, minha mente. É como se tivesse vindo, entendeu? O demônio. E o demônio, ele... Tem cu. Ele vira o bumbum pra você? Isso. É guloso. Bumbum guloso. Ele vira o bumbum pra mim e vem vindo, entendeu? Na minha direção. E tem cheiro esse bumbum? Não, não tem cheiro, não. É quentinho, mas não tem cheiro. Aí tu tem que ficar desviando. Não, aí eu tiro. Só que às vezes ele é sagaz. Ele coloca a bunda pra trás de uma vez. Então, o que eu faço, Vietê? Eu faço assim, ó. Eu peguei o esquema. Eu fico aqui. Eu fico aqui assim. Aí ele vem, né? Com a bunda. Aí eu vou pra trás e grudo. Com as duas mãos na bunda dele. Entendeu? Não entendi direito, não. Tipo assim, tem uma bunda aqui, não tem? Tem. Só que ela é maligna. Imaginária. É bunda maligna. É imaginária, lógico, né? É maligna. Acho que toda bunda é meio satânica, né? Acho que todas, né? Por que você fala? Porque sai cocô ou não? Só pra saber, assim, eu tô falando... É, elas não costumam ter um aroma muito agradável, né? Verdade. É difícil uma nádega... Cheirosa. Cheirosa. Só se ela for... Está repreendida. Preparada e tal. Preparada, mas... Famosa chuca, né? Que os caras fazem. Não, eu tô falando qualquer bumbum, né? Ah, qualquer bumbum guloso, você fala. Até do diabo, só que o diabo não caga, né? Não, precisa ser guloso. Qualquer um. Qualquer bumbum? É, se ele não... Você tomou um banho. Uma hora depois que você tomou um banho... Já era. Esse bumbum vai estar com... Com notas aromáticas e fedes. Não é? O bumbum é o bumbum. Eu tô enganado? Tá certo. Tá, mas é espiritual o diabo, no caso. Aí não fede. Entendeu? Só explicando o tique. O bumbum do diabo... Explicando o tique. Bumbum. Sim. Mas os... Os verdadeiros de carne e osso... Eles têm notas aromáticas de... De fezes. De fezes. Nossa, que nojo, velho. Quais são os tiques da vez, Gilera? O do cu do demônio. Eu terminei de falar dele? Terminei, né? Tá, desculpa. Porque tu dibrou e no final... Segura a bundinha. É, esse daí tem que segurar a bundinha. Segura a bundinha e puxa pra trás. Aí empurra pra frente o cuzinho dele, entendeu? Aí zera. Aí depois vem de novo o cu. Mas aí beleza, zerou. Será que tá vindo o cu do demônio aí? Não, não fala isso não. Os caras na live, velho. Puta que pariu, mano. Olha o cu do demônio. Tá vindo no pau. Aí peão vai. Lá, oitinho. Como é que começou essa porra? Não sei de onde que vem, velho. Porque a maioria tu sabe de onde vem, né? Acho que foi da época da igreja. Porque assim, dos 15 aos 17, igreja, né? Ah, conhecia Deus e tal. Mudou minha vida, tarará. E aí ficou esse negócio de demônio na cabeça. Que veio aparecer agora? Não, faz tempo. Só que assim, o cuzinho dele veio agora. O cuzinho, o cuzinho, o cuzinho, o cuzinho. Perdão. Três, isso. Veja, tinha cortado. Entendeu? Aí veio agora. Mas antes tinha o dedo, tem... Às vezes veio o pau do capeta no meu cu. Juro por... Não pode falar por Deus, mas juro. Aí o que que eu fazia? Veio daí pra trás e eu fazia pra frente. Aí tirava. Ah, você trocou o pau do capeta aqui. Ave Maria, pô. Imagina aquele tridentão cabeludo, peludo. Cor de abóbora entrando. Bop! Do jeito que aguenta ouvir, entendeu? Tem que tomar cuidado mesmo. É, pãozão grosso, peludo. Deus me liga. E quente, né? Quente pra caralho. Quente. Teve um dia que eu tava desviando do pau do capeta. Rapaz, mas me deu um negócio que pareceu que entrou lá dentro, assim, o pau do capeta. Deu até um blá 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 blá, que assim na barriga, o cara vai, trouxa, fica aí desviando do pau do capeta. Falei, vou desviar aí, entra de vez aí. Aconteceu já comigo isso. Pô, mas tu tá de calça e tudo, vai, o pau vai com calça aqui. Ah, é espiritual, né, filho? Do jeito que vem, vai, se foda. Espiritual, né? É, ué. O pau do capeta é espiritual, pô. Tá repreendido, demônio. Perdão. É tico também. Mas o capeta nunca veio com o pau na direção da tua cara, não, também? Não, às vezes vem lesma na minha garganta. Lesma? Lesma, é. Eu vejo alguma coisa nojenta, eu começo a cuspir. Entendeu? E desculpa perguntar, qual é a bitola da biluga do capeta? Qual que é o quê? A bitola, o calibre. Calibre? Você lembra? Chegou a mim. Grossura. Então, é porque eu não vejo, eu só sinto. Entendeu? Ele bate na bordinha, eu já sei que o pau, o ciclado estrala. Eu falei, não, agora eu vou tirar essa porra daqui, sai pra lá, capeta. Eu sou viado, não, capeta. Eu falo pra ele. Ele fala, não, beleza, então eu vou tirar. Só que ele vem de novo, porque ele é vagabundo, né? Traiçoeiro. Ele é malandro. É, traiçoeiro, tô falando pro seu, punheteiro. É, traiçoeiro, viado. Imagina isso, punheteiro. Imagina, deve ser doideira, cara. E é o dia inteiro assim. Esse que é o legal. O capeta tá entrando passar pimenta em você? É. A biluga astral em mim. E ele nunca conseguiu. Graças a Deus, não. Mas enquanto tá dormindo. Peraí, 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 tem uma pergunta importante. Vai. Se o capeta conseguir... Tá repreendido. Conseguir... Sai, demônio! Se o capeta conseguir introduzir... O órgão. A biluga dele... Do Givaldo. Dentro da sua cavidade. Ah. A sua sexualidade... Uma monotridente. Uma monotridente é outra coisa. Outra no cozinha. Você... Você... Ah, cala essa pena. Imediatamente... Se o capeta conseguir passar pimenta em você... Então, isso na verdade é toque. Você vai ficar... Homossexual? Você vai virar homossexual imediatamente? Ou não? Não. Ou... Como é que é? Às vezes... Às vezes, tá? Às vezes... Minha mulher tá aqui. Minha mulher tá aqui. Graças a Deus. Às vezes... Ela não tá assistindo. Às vezes eu posso ser um viado reprimido. E aí, se ele conseguir... Então... Às vezes pode ser que no fim da minha vida, lá quando eu tiver uns 80... Mas é que eu tô fumando pó, eu vou morrer cedo. Não, não vou não. Em nome de Jesus, tá reprendido. Deixa eu ver se pode aqui. Tem que acostumar. Aí, às vezes, pode ser que quando ele colocar o... O bitomba pra dentro... Aí eu desbundo de vez, sai do armário. Tem essa teoria, tá? Não tô falando que é isso. Deixa eu já deixar específico e claro. Por isso... Ah lá, viadão. Não tem problema. Por isso... Não tem nada contra. Você se... Léo Lins entrou. Você falou, eu falei, perdão. Hã? Por isso, você se defende do... Do... Do ataque peniano. Do assédio sexual do diabo. Isso. Astral. Do... Do... Ataque peniano. Do falo do satanás. Nossa, eu não gosto de falar essa palavra. O que é falo? O que é falo? Falo é uma caceta. É, falo é a biluga. Falange. Tem a falange também. Não, falange é o dedo. Já viu? Não, não. É os dedos. Não existe falange peniano. Não tem a falange? Gland e peniano. Vocês querem desmonetizar mesmo essa live? Gland? Tem laudo. Tem laudo. Tem laudo. Ah, tem laudo. Cara, eu vou te falar, Elp, você... Às vezes a gente tá achando que é... Eu quero um laudo desse aí. Você não vai embora sem arrumar um laudo desse aí?